O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística enviou ao Tribunal de Contas da União, o TCU, o resultado final da coleta de dados dos municípios e estados com base no Censo Demográfico 2022. O estado de Mato Grosso cresceu mais de 20% em comparação com o último censo de 2010. Já Alto Garças também se destacou na região sul, apresentando um crescimento de 26,17% em sua população. Em 2010, o município contava com 10.350 pessoas. Já em 2022, Alto Garças alcançou o total de 13.052 habitantes. O município de Alto Garças foi um município que teve o maior crescimento, tanto em número de domicílios quanto em número de população. Isso é muito bom para o município de Alto Garças. A média de moradores por domicílio no município de Alto Garças também foi a maior média da nossa região. Então, isso é muito importante, mostra que o município está bem administrado, que o município está tendo um crescimento muito significativo e, com isso, melhorias virão a cada dia, com certeza.